Bom dia, hoje a gente vai dar continuação ao curso do Brahms. Bom, eu trouxe algumas coisas que a gente tinha, algumas dúvidas da aula passada. Que é aqui, eu procurei, é onde eu encontrei aquela guia de treinamento em português. Eu acessei esse link aqui, que eles dão na aba documentation do site. Só que aí eles dão o link, tem que colocar o link lá em cima na barra de pesquisa. Então, se vocês quiserem o guia em português, ele é esse link aqui. E aqui tem aquele arquivo de ajuda, em modo online, se não quiserem baixar, tem um pontinho de interrogação, que tu vai, por exemplo, se tu quer ver os documentos que tem para a RDE, tu olha aqueles arquivos ali. E aqui tem, ó, na versão em português do guia de treinamento. E tu pode baixar esse manual por esse link aqui também, ó. Tá? Só para vocês saberem de onde eu tirei. E, eu não me lembro o nome dela, mas que estava do teu lado, que perguntou sobre os empréstimos, os recicados, os intercâmbios. Eu dei uma procurada, eu achei onde fazer, tem toda a instrução para se fazer aquele tipo de coisa. Eu não li porque já estava, tá, já estava cansada, não ia dar tempo de fazer hoje também, então. Mas eu coloquei aonde a gente, onde se faz isso, tá, que é aqui, ó. Se vocês abrirem o Brans, vamos lá abrir o Brans. Eu vou colocar aqui, lembra como abriu o Brans? Colocou o usuário, o Brano. A senha. Tá? E aqui, ó, em Herbalha, tu tem intercâmbio, aqui no principal, intercâmbio visualizado no livro de estéssime, e categorias de intercâmbio. Aqui são os arquivos que vocês podem fazer, no caso, a dizer quais estéssimes estão emprestados, quais foram doados, quais não foram, tá? Por exemplo, foi. Ah, lembra que a gente configurou para aparecer esses módulos? É, em admin, configuração no projeto, tá? E a gente pode colocar aqui, ó, no caso, por ter o usuário, nas configurações pessoais ali. E aí, nos módulos ativados aqui, tu coloca os que tu quer que apareçam. No meu já está selecionado o Herbalha, tu seleciona, e aí aparece aquela abinha de Herbalha ali. Tá? Então, aí, por exemplo, se eu colocar intercâmbio visualizado no livro de estéssime, claro, vai abrir um arquivo vazio, tá? E aí tu coloca os estéssimes, por exemplo. E aqui, não dá para adicionar, eu acredito que não está indexado. Não está... Ainda não está dentro do sistema, por isso que não dá para adicionar registros ali. Senão, eu vou conseguir fazer por aqui. Mas, no status ali, por exemplo, tu vai colocar. Se foi emprestado, se não foi. E por quê? Quais siglas a gente usa nisso? Tá? Pode fechar isso aqui. E aqui, ó, Herbalha de novo. Categorias de intercâmbio. Ali, ó. Ele te dá um... Ah, é que não foi adicionado. É que, assim, ó. O Brans, ele funciona também com alguns dicionários. E é que a gente, se der tempo, a gente vai ver. Que são dicionários externos que tu coloca para a tua base de dados para quando tu for adicionando registros, ele já vai buscando nesses dicionários. Como a gente não adicionou dicionário nenhum, ele não vai dar quais categorias de intercâmbio. Mas, enfim, depois que vocês tiverem importado para o sistema e tiver esses dicionários dentro do sistema, ele vai dar uma lista de categorias. Que são siglas, por exemplo. G, seria para gift, seria para doação. Eu não sou muito acostumada com essa parte aqui, mas eu trouxe para dizer, ó, existe, é aqui que se faz e a gente pode ir atrás para saber direitinho o porquê. Naquele... Justamente aqui foi onde eu procurei para a Loan, por exemplo, que é empréstimo. Aí ele dá... Ó, a gente pode procurar aqui, ó, search. Procurei para o Loan. Aí ele dá o que ele procurou, as palavras com isso. Ah, por exemplo, imprimir lista de empréstimo. Está por aqui, a gente vai procurando. Como eu não tive tempo e não trabalhei com isso, eu não vou fazer para vocês agora, mas tem como fazer e é naquele link de Herbara que tem como fazer. E aí a informação a gente pode buscar nesse guia de ajuda. E eu vi que no meu computador as configurações de auto-backup, onde se faz o auto-backup. A princípio é aquilo mesmo que eu mostrei para vocês, mas eu não sei por que que aqui não deu, que seria a A1, configurações do projeto... No meu, nessa partezinha aqui, aparece onde a gente regula o tempo e para habilitar ou autocompletar. Eu não sei por que aqui não aparece. Talvez porque a gente também ainda não importou o sistema que a gente vai aprender nessa aula também. Que é o que a gente vai fazer agora. Bom, como eu já falava para vocês, há uma grande diferença entre banco de dados e arquivo de dados. O arquivo de dados é, por exemplo, aquela planilha que a gente passou para dentro do Brans, que estava no Excel e tal. Aquilo é um arquivo de dados. Só que o Brans, ele trabalha melhor com o banco de dados, que a gente vai ter que importar, esse é o nome que se usa, para dentro do sistema. E é o que a gente vai aprender agora. Só que essa importação, ela é mais eficiente se tu tem todos os teus nomes corretos, os coletores daquele modo, com o sobrenome, depois as iniciais. Então, assim, tem como corrigir erros depois da importação? Tem. Mas é mais aconselhável tu ajustar todo o teu banco de dados, deixar tudo o mais certinho possível antes de fazer essa importação. E a gente tem como fazer isso de uma maneira mais simples. Então, por exemplo, a gente vai corrigir os nomes, porque a gente sabe que tem erros nos arquivos de digitação. Então, é importante corrigir os erros antes da importação para o sistema, como erros na escrita e no formato. Por exemplo, a gente vai escolher um campo para ser editado, por exemplo, o de espécie, o espice. O que tem errado nesse campo aí? A gente pode corrigir. Coletores. Às vezes, para um coletor, tem várias maneiras diferentes de se escrever o mesmo coletor. E aí, depois, o Brans identifica. Se tu importar do jeito que está a tua planilha, ele vai identificar como se fossem vários coletores, mas, na verdade, é um só, só que com os nomes diferentes. Onde que a gente faz isso? Com essa opção aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, vamos abrir a nossa planilha que a gente importou do Excel. Vamos lá para o Brans. Então, em registros botânicos, RDI File Management, Botanical Chords. Aí, vamos abrir essa nossa planilha. Vou abaixar esse volume aqui em cima. Tem como abaixar nessa caixa ali? Não. A gente vai ficar com barulho. Acho que é aqui, ó. Esses nomes que eu vou ver. Então, assim, ó. A gente vai... Em editar. Aí, aqui, ó. Nessa opção. E aí, assim, ó. O que a gente vai fazer? O Brans, ele vai criar um arquivo para a correção. Ou seja, ele vai criar uma ideia só para tu corrigir o teu campo por espécie, por exemplo. E depois que tu corrigiu nesse arquivo, tu vai colocar esse arquivo de correção dentro do teu arquivo principal, do teu arquivo mãe, que eu chamei. Tá? Então, assim, ó. A gente vai colocar a primeira opção. Create Corrections File for the Selected Field. Aí vai abrir essa janelinha. Nessa opção aqui, a gente vai selecionar o campo que a gente quer corrigir. Bom, eu sei que tem... Nas minhas espécies, eu sei que tem um monte de coisa errada para corrigir. Então, eu vou selecionar o meu campo. Ó. Espécies. Espícies. Tá? Que é um campo estilo Caracter. E aí, aqui, ó. Ele cria... Ele te mostra, na verdade, aonde vai ser gravado esse arquivo de correção que está em Saved Files. Tá? E aqui é o nomezinho. Ele cria o nome com a data que vocês estão criando esse arquivo de correção e a hora também. Então, às 22, ele vai estar no nome do arquivinho. Então, a gente vai criar o arquivo. Create File. Todo mundo conseguiu? Não. Espera aí. Então... Tá. Ele deu... Assim, ó. Que nem eu falei. Não se assustem com as janelinhas. Não, não consigo chegar lá. Tá. Agora eu já te ajudo. Mas eu vou comentar aqui. Às vezes, dá essas janelinhas. Geralmente, quando a gente está trabalhando em outros programas, quando dá uma janelinha assim, é porque deu alguma coisa errada, né? Mas não. No pranjo, não. Ele disse, ó. Tarefa completada e o arquivo foi registrado na pasta de arquivos salvos. Ok. Tá. Eu só vou ver aqui que... Não consigo importar. Pode fazer aqui que aparece a tabela. Tá. Tu... Ah! É, seria que no caso a gente tenha que importar a panela do Excel. Ainda. A mulher que vocês devem separar. A gente fez... A gente fez... Estou ouvindo a panela? Tem, tem. Só um minutinho. Vou passar direto a TVF do pendrive, porque depois eu te explico como criar ela, só para agilizar o processo. Ah! Só para revisar também o que a gente fez ontem, que não deixa de ser uma revisão. Então, por exemplo, a Anice, ela não tem a planilha RDE que a gente fez ontem. Tá? Eu vou passar para ela essa planilha e ela pode importar... Importar não. Colocar dentro do computador dela. Eu acho que eu estou com o programa aberto, por se que ele não me deixou. Vou fechar o meu programa só para... não consigo copiar. E aí Música 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 Ok. Lembram onde que a gente insere? Lembram como é que a gente coloca uma planilha? Por exemplo, estou passando uma planilha para ela. Onde que a gente faz isso? No caso, ela vai colocar... Aqui, eu vou copiar essas planilhas do que são arquivos dobrantes. Aliás, que criou, na verdade, que a gente fez um. E aí, assim, lembra da MyRD Files? Assim, quando a gente cria o projeto, no disco C... E no disco C... Aqui está a partinha do meu projeto. Dentro dessas partes são várias partinhas que são super importantes. E aí, o que a gente faz lá no Brans? Quando tu quer adicionar uma planilha, que já existe, na verdade, a gente vai abrir os registros de botões... Não, no registrador desse jeito. Aí, tu vai só clicar no maizinho, ele vai adicionar uma linha aqui. E no arquivo, a gente clica com o botão direito, e ele vai direto para o postinho da MyRD Files. Tá? E aí, tu seleciona essa planilha. Ok. E abre a... Ok. Tá aqui, tá aí. Tá, agora pode fazer esse... Esse esquema. A Elisa falou aqui que não tem o campo species na planilha dela. A gente fez isso ontem também para criar. Por exemplo, eu só tenho gênero e o epíteto específico, o sp1, e os autores. Mas eu quero que eles juntem tudo numa coisa só. Onde que a gente pode fazer isso, Elisa? No caso, vocês já têm isso. Eu vou abrir a minha planilha. Tá? E em ferramentas, opções para adicionar e converter dados. Isso aí é só para quem não tem o campo species ali. Taxa e juntar o campo gênero e o sp no campo species. Tá? Então, vamos voltar aos passos para criar esse arquivo de correção, tá? Tu não precisa fazer isso que eu acho que o teu já tem aí. Não tô vendo ela. Ela pode criar para o final também. O meu tá aqui, tá direto depois do autor 3. O campo que junta todas as informações para a espécie. Vamos voltar para o arquivo de correção. Então, vamos de novo, ó. Editar. Data collection options. E a primeira opção. Tá? Como eu já criei, posso criar de novo. Não tem problema, mas... Ó, só vou repetir para vocês, ó. Selecionem o campo species, que é o que a gente quer editar. Por exemplo, se eu sei que na minha família existem erros. Bota o campo família e tu vai corrigir os nomes das famílias. Isso serve para qualquer campo. Tá? Ó, aqui ele vai te dizer aonde tá esse arquivo correto. De correção. E aqui o nome do arquivo para corrigir. Vocês podem clicar em create. Ele vai dar ok. Tá. Se vocês forem lá na pasta do projeto de vocês, no disco C, esse arquivinho vai tá em My Save Files. Esses quatro primeiros aí, são arquivos para correção. No caso, são duas extensões para cada... Para cada um que eu criei. Eu criei dois, na verdade. Tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que abrir esse arquivo de correção. Então, no Brans, na verdade, vocês vão ter que abrir uma nova planilha RDE. Então, vocês podem fechar essa planilha de vocês. Tá? Voltamos para o gerenciador de planilhas. Então, como esse arquivo de correção já existe, eu não preciso criar um arquivo novo, eu posso clicar no mais ali. Ele vai incluir uma linha para eu colocar alguma planilha. Certo? E aqui ó, em arquivo, o mesmo passo que eu fiz aí para incluir uma planilha que já estava, eu vou clicar com o botão direito do mouse. E aí, eu vou ter que ir para a pastinha Mais Saved Files. Então, ali em cima, vocês selecionem a Mais Saved Files. Ok? Ó, eu tenho dois arquivos para correção. Porque eu criei dois, se vocês criaram, não vai ter um só. Então, eu vou escolher o mais recente aqui, as 8h40. Tá? Só bom que tu sabe qual arquivo que eu estava criando. E aí, ok. Tá? Tá? Então, vocês acabaram... Ó, deixa eu juntar as coisas aqui. De... De, no caso, passar o arquivo de correção para vocês conseguirem corrigir. Se vocês abrirem ele... Ó, ele tem uma coluna que é input e a outra que é o correct. Tá? O que que isso significa? Que isso aqui é o modo que está. E aqui, no correct, vocês podem ajeitar para dizer que o que estava escrito desse jeito, eu vou escrever de uma outra maneira. E aí, vocês procuram o que que está... O que que está errado aí. Tá? Uma coisa que facilita para vocês não terem que passar os olhos. Cliquem com o botão direito ali em cima do input. Ascendente. E ordenar ascendente. Ele vai te ordenar por ordem alfabética, ó. E aí, tu vai conseguir ver se tem duas espécies que estão... Ó, tem dois registros para lá para os edulis, ó. Só que, o quê? Os autores estão... Vou... Dimensionar essas colunas aí. Os autores são... Não são os mesmos. Ou estão de maneiras diferentes. Aí, o que que vocês vão ter que fazer? Corrigir o nome dos autores. Tá? Onde vocês podem fazer isso? Vocês podem consultar algum site aqui de preferência de vocês e ver qual é o nome do autor certo. Quero passar para PG3, né? Como é que está isso aí? Aí, eu consulto, ajeito aqui. Vamos fazer isso? Eu vou abrir o trópicos aqui. Ah, ele não abre direto porque, como esse arquivo, ele não tem... Ó, olha o que ele diz. Ele não tem os campos gênero e espécie. Esse arquivo só tem esses inputs e corrected. Enfim, vamos abrir a internet. Colocar no site do trópicos. Não tem problema. Trópicos como eu coloquei? Colocar no site de preferência de vocês. Tá? Então, eu vou digitar alófono. Acho que eu fiz esse teste. Reduz. Todo mundo está acompanhando? Eu não. Tá. Agora eu já vou aí. Aí, vocês vão ver qual é o certo. E aí, corrijam lá no campo corrected, que é o que vai ser o novo campo. E aí, vamos lá no campo? Eles estão de um putinho. Ela criou a pasta de uma artilhada que a gente tem, na verdade, dá aquele comando lá, e aí tu vai achar a tua pasta. Eu não fui ver a pasta de uma artilhada, tinha uma Carol, por isso. Foi eu. Não é? Fui. Não, em cima da gente. Não, em cima da gente. Isso, eu vou... Agora como não pode fazer isso? Agora não. Ah, tinha que abrir, não, pelo corretor. Não, em cima da gente. Não, eu não achei esse input ali, eu não tô achando. Ah, tá no planilha certo. Ah, tá, tá com o meu planilha, exato. Não tem problema, tu pode colocar uma em cima da outra, já que uma é igual a outra, né? É, mas é assim, ó, aqui tá na MyRDM, ó. Aí tu, ó, é aqui, ó, no teu minicurso, no espaço do projeto, tem MyC, ó. Essa daqui, ó, essa daqui, ó, com o quadrado e tal, isso, tá, tem esse aí. Aí tu pode abrir. Pode clicar aqui, ó, pra, no caso, ficar melhor pra ele chegar. Isso, com o botão direito e a ordenada semelhante que ele, coloca na minha alfabética. Ah, ok. Aí já é mais pra parte taxonômica da coisa, né? Isso, ó, tem uma exclamação e um asterisco, ó. A exclamação diz que é um nome legítimo, ou ilegítimo, no caso, o legítimo é o de cima. Aí seria um desses autores. É. Mas aí tem que selecionar tudo isso aqui? Não, só os autores. Os autores. Aham. Aí copia e coma. Isso, pode copiar e coma. Ah, não, mas ele vai continuar com o dele, ele vai fazer específico, vai criar outro termo para esse teste, né? Aham, vacinas, isso que eu tenho mentindo. Aqui, aqui. Fazer eleição. Para que a foto de editar. Para que a foto de editar. Ah, ó, a gente tem que selecionar qual é o que é? Aham. Não, 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 mas é a... Por padrão, se não... Por padrão, se não... Por padrão, se não... Por padrão, se não... Tá, entra para o administrador. Por padrão, porque aí é a... Depois eu te mostro o negócio. Então, assim. Aí vocês vão fazer todas as correções. Deixa eu ver qual é o autor. Não agora, digo assim, quando vocês estiverem trabalhando, aí vocês corrigem as espécies de vocês e tal. Se vocês corrigirem por gênero, pode auxiliar também para a espécie já estar certinha, né? Eu vou colocar no 2 como que tem que ser. O input eu vou deixar como tá. Tá, e coloquei para os dois. Porque aí no input ele tem que localizar, no caso, o autor que tá errado, né? Tá, eu não sei se tem mais algum erro muito importante. Mas eu acredito que... Que o resto esteja certinho. Tá? Tá, então. Supondo que vocês fizeram todas as correções cabíveis e possíveis. Ó, ele tá te mostrando que tem um registro sem nada também. Depois tu localiza onde tá esse registro sem nada e apaga ele. Vocês podem fechar essa janelinha. Todo mundo conseguiu chegar aqui, onde eu cheguei. Tá. E... Uma dica que eu dou para vocês. Aqui, ó. Por exemplo, tá. Eu tenho várias planilhas aí. Para eu me localizar qual e quais são, eu digito alguma coisa aqui, ó. Seria interessante a gente colocar aqui. Correção das espécies. Só para eu saber que essa planilha aí é a planilha que eu fiz as correções para as espécies. Aí depois eu vou fazer uma planilha para a correção dos autores, dos coletores. Aí eu só coloco para depois eu não me perdoar qual que planilha é cada uma, né? Vou fazer. Então, fizemos todas as correções possíveis. Vamos voltar na planilha mãe, naquela que a gente fez, ou naquela onde partiu o arquivo de correção, né? E vamos abrir ela. Tá. Vou ir pra gente. Então, a gente vai ter que passar aquele arquivo de correção para dentro dessa planilha. Como que a gente faz isso? Pelo mesmo sistema. Editar. Data correction. Só que aí, aqui, ó. Tem a segunda opção, que é para restaurar o arquivo de correção. E vai abrir essa janelinha. Tá? Editar a mão mesmo. Editar data, corrections, não sei o quê. E restaurar. Isso, vai abrir essa janela. Aqui, vocês vão selecionar o arquivo de correção que vocês corrigiram. Ele já está alterado. Então, cliquem aqui. E ele já vai direto para a pasta MyCeptFiles. Tá? E aí, vocês coloquem o arquivo de correção. Bom, aí vocês têm que ter uma noção de dia, que vocês fizeram isso. De data, eu peguei o segundo, se eu não me engano. O 1 das 8h40. Ok. Tá? Então, ele vai, no caso, corrigir com base nesse arquivo. E aí, vocês coloquem o campo que vocês estão atualizando. Que é o Spices. Tá? Vocês podem colocar essa opção aqui também. Copiar o resultado para um outro campo, que se chama Corrected. Para não apagar o que vocês tinham como computador de estado antes, se vocês preferirem. Se não, vocês podem colocar direto o... Já substituir direto o outro campo de Spices. Ele dá uma janelinha antes de realizar essa opção, mas é de primeiro limpar as marcas do arquivo de estado abaixo, que é a nossa planilha? Sim. Ok. Tarefa completada. Vamos ver o que ele fez. Se alterou mesmo. Como é que ele tá? Vamos procurar um por um onde é que tá o halófilos? Vamos ir no filtro e vamos procurar os nossos halófilos. Aonde que eu procuro isso? Lembram da função do filtro? A gente coloca o campo aqui e inclui, aí a gente digita o que a gente quer. Então, eu vou selecionar Spices, que inclui halófilos. E aí tem que clicar no filtro? É. Tá. Ele não... Vamos ver se ficou corretto. Tá. Foi sim. Ah, foi. Ó, ele... Como a gente tinha marcado a opção pra ele criar um arquivo, um outro campo que se chamasse corrected, tá aqui, ó, corrected. Os dois halófilos e duros estão com os autores que a gente tinha colocado. Só que, claro, o campo autor ainda não foi alterado. Então, se vocês viram que a gente fizeram essas alterações, copiem essa informação e vão lá. No... Nos autores. O campo Spices continuou o mesmo porque a gente colocou pra ele criar um novo campo em vez de... De substituir esses valores. E aí, aqui, ó, em autor 1, ele não modificou o campo autor 1. Por quê? Porque a gente não selecionou o campo autor 1 pra ser modificado. Então, mas eu sei que é daquela maneira que eu vou ter que colocar. Eu copio aqui também. Pronto. Os meus halófilos e duros estão com os nomes dos autores corretos. Se tivesse alteração, o edulio estivesse com dois L's. Ou, enfim, qualquer outra alteração, vocês podiam fazer isso também. Pois eu não... Eu não tô conseguindo, assim, olha, selecionar esses autores aqui, ó. E como é que eu faço pra copiar? Quando eu clico, eu dirijo... Pode ser o Ctrl C direto. Entenderam? Gostaram dessa ferramenta? É uma ferramenta extremamente importante pra fazer essas correções antes de importar para o sistema. Carina, eu tenho muita dificuldade de achar as colunas. Cada coluna é um campo, é isso? Isso. Tem algum jeito de tu já pesquisar ou localizar direto aquela coluna? Pra não ficar correndo assim... Tem, tem. Eu acredito que tem. Pra mim é bem difícil. Claro, eu não tô acostumada com o nome dos campos, né? A Xifar. Não era no binóculo. Não é esse. Não, eu não tô mais... É, mas foi aqui e não foi. Não. Ah, tá aqui, ó. Ir para... E aí tu coloca aquela última opção ali, ó. É, aí tu vai procurar pelo campo que tu quer, pra ver a gente tá passando a planilha e aí tu vai procurar por você. Ok. Tá aqui. Obrigada. Obrigada. Os mesmos notores, assim, da mesma maneira, podem ser os notores de duas espécies diferentes. Mas aí ele não anda direto no ponto espécie, ele aparece no correto. Isso, mas porque a gente selecionou o correto. Se a gente não selecionar aquela opção, ele vai substituir direto para a espécie. Entenderam? No correto. Continua errado. Continua errado no espécie. O que a gente pode fazer, por exemplo, ele pode substituir direto, sem marcar aquela opção para não fazer o correto. Ou então, tu apaga o campo espécies e renomeia o correto para espécies. Aí ele vai reconhecer que aquele campo é o espécies. Então, vamos fazer isso aí. É uma opção. A gente vai em arquivo, modificar a estrutura do arquivo, lembra? Para ver os campos que a gente tem. Bom, esse campo espécies. Eu vou deletar. Tá? Deletei o espécies. E aquele campo que se chama colépte. Colépte, na verdade. Eu vou renomear para espécies. Ou a gente pode fazer outra coisa também. Vamos dar aqui. Ele tá lá para o último. Tá aqui, ó. O campo espécies era onde era o correct. Ou então, a gente simplesmente deleta. Não precisa nem deletar, mas se a gente fizer aquele esquema de juntar gênero, epíteto específico e autor, se a gente já corrigiu os autores, para juntar para o campo espécies, ele já vai corrigir no campo espécies. Mas assim, acho que é mais fácil. Mais fácil. Ou então, simplesmente, substituir diretamente o campo espécies. Mas é que às vezes a gente pode ficar com medo de, ah, meu Deus, já vai corrigir uma coisa. Então, deixa no correct e depois faz as alterações. Tá? Então, aqui estão todos os passos que a gente acabou de fazer. Para criar o arquivo, a gente fecha a planilha, tá? A planilha de correção, depois abre, no caso, a nossa planilha e resgata o arquivo de correções. Aliás, estamos no passo antes ainda. Criamos o arquivo de correção, a gente vai ter que abrir ele. Então, a gente fecha a planilha, a nossa que a gente estava criando, que tinha os nossos dados, né? E aí nós vamos resgatar o arquivo de correção. Clica no maisinho. Ó, tá aqui os passos. Aqui a gente, para criar o arquivo de correção, na verdade, né? Espícies, ele vai para o save de files, aqui tá o nome do arquivo, tá? Ó, que nem a gente fez. Note que os arquivos de correção são salvos na pasta mais save de files. Note que os nomes dos arquivos de correção contêm a data de modificação. Ordenar em ordem alfabética, para a gente conseguir ver, fazer as correções, tá? E aí, depois que a gente fez as correções, a gente vai ter que ir no arquivo mãe, tá? E colocar aquela opção para restaurar as correções, né? Aqui, ó. Lembrando que a gente seleciona qual arquivo de correção nós estamos trabalhando, qual campo que a gente quer corrigir. E se a gente quiser copiar um... Fazer um outro campo com um corrector, a gente coloca isso aqui. A gente pode também, por exemplo, no arquivo de correção, aquele que tem o input e o corrector, marcar os que estão errados, ou os que a gente quer que altere. E colocar essa opção aqui, restringir aos registros marcados. Fazer as correções só naqueles que eu marquei. E não em todas as correções. Também tem essa opção aqui, tá? E agora, vamos então fazer aquele passo para importar para o sistema. Como é que eu sei se essa planilha já foi importada para o sistema ou não? Se a planilha dos meus dados foi importada para o sistema ou não? Então, lá no Brans, vou fechar a minha planilha, vou juntar essas colunas aqui. Eu vou deletar esses arquivos aqui que a gente não vai usar mais. Como é que a gente sabe se a nossa planilha já foi importada para o sistema ou não? Aqui, ó, import date. Se não tem nada aqui, quer dizer que a nossa planilha ainda não foi importada. Que a gente precisa colocar esses dados para dentro do sistema. Outra coisa que eu quero que vocês notem as diferenças. Aqui a gente está trabalhando nos... No gerenciador de registros botânicos. Mas nós temos gerenciador, por exemplo, só as espécies. Gerenciadores só para as famílias e gêneros. Outra só para gêneros. Aonde que a gente vai ver isso? Eu quero que vocês notem uma coisa. Antes da gente importar e depois da gente importar para o sistema. O que é importar para o sistema? Fazer um banco de dados a partir dos nossos dados, tá? Fechem o nosso gerenciador de RDR. E vamos fazer o seguinte ali, ó. Em taxa. Naquela aba taxa, vocês vão colocar essa segunda opção. Ver editar espécies no banco de dados. Ela está vazia, né? Por que ela está vazia? Porque não é banco de dados isso aí ainda. Se a nossa planilha já tivesse sido importada para o sistema, ele ia pegar daquela nossa planilha as informações para espécies. Se vocês forem, por exemplo, em taxa, ver editar famílias no banco de dados, também não tem um arquivo de famílias. Então, na verdade, daquele nosso arquivo principal que a gente tem, quando a gente importa o sistema, ele vai criar um arquivo para famílias, um arquivo para espécies, um arquivo para coletores e assim por diante. E por isso a importância de tudo isso estar correto, para que, quando as famílias vierem para cá, tiverem todas as famílias corretas. Por quê? Porque cada família vai ter um código de família. Por exemplo, asterace, o código dela vai ser o número 1. E aí, dentro do número 1, eu só vou ter códigos de gêneros que estão associados à asterace ao número 1. Por exemplo, o número 100 vai ser o gênero Bacris, que está dentro disso. E assim por diante. Agora a gente já vai ver isso. E quando não tem registro ainda, ele coloca como padrão menos 9, que é o primeiro que ele dá ali. Mas, enfim. A gente vai voltar nisso depois da importação para vocês verem a diferença. Mas eu quero que vocês vejam que está tudo vazio. Os arquivos de famílias, arquivos de espécies estão vazios. Então, como é que a gente importa para o sistema? Vamos voltar para a nossa planilha e vamos importar ela. Registros botânicos. Primeira opção. Aqui, eu tenho que abrir a minha planilha de cima. Não é a minha planilha de correção. Não vou importar a minha planilha de correção. Vou importar a dos meus registros. É que sempre diz que... Depois a gente agita esses campinhos aí. Essa planilha que eu quero importar. Fechando ela e deixando o cursor em cima da minha família... Ai, dá uma mensagem muito chata. Da hora, o campo listado não existe em seu dicionário de campo. Toda hora que eu faço isso, às vezes. Eu não sei se é um banho do sistema. Todas vezes que eu clico ali, ó. Tá, não, mas a gente abre ele lá em cima. Tá, por que ele dá essas janelinhas fotinhas aí que estão vendo? Porque ele avisa que o campo... Pro número é... É numérico. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. O campo number tem que ser um caractere. Então, vamos ajeitar isso aí pra ele não aparecer essas janelinhas. Eu fiz isso ontem pra mostrar pra ti que era numérico. Aí ele já tá avisando, olha, tem que ser caractere. E ele avisa também, ó, que o dia de coletor, o mês e o ano, ó... Eles estão como numéricos, mas na verdade são pra datas, né? São, ó, são data fields. Então, onde é que a gente muda o tipo de campo que a gente tem? A gente tem arquivo, modificar a estrutura do arquivo. Tá? E, ó, ele pedia que o campo number fosse caractere. Então, eu vou mudar pra caractere. Tá, ok. Ok, não. Vamos fazer outra modificação. E os... Esses aqui, ó. São como caracteres, são pra datas. Não, esse aqui não é esse aqui, né? Esses aqui, ó. Vamos ver se ele para de... São mais de um. Aí a gente anota quais que ele tá pedindo. É a data de coleta e de determinação. Só que ele se separa por dia, por mês, por ano. Vou mostrar tudo aqui, ó. O que que eu posso fazer também pra modificar a ordem dessas colinas? Eu posso arrastar uma coisa pra cima da outra também. Eu juntei, deixei o coletor e os coletores adicionais. Esse ADD call são coletores adicionais. Pra gente não colocar mais de um coletor nessa mesma abinha aqui. Tá? Porque esse aqui é o coletor principal e os adicionais nós colocamos nesse outro aqui. E aí ele pedia pra colocar esse colo BB, colo MN, pra data e os... Determinação também, ó. Os... Esses aqui. Continuam sendo... Olha o determinador. Eu posso modificar também o tamanho, por exemplo, o dia de coleta. A gente não tem dias com mais de dois caracteres, né? A gente pode colocar dois preços aí também. O digito, por exemplo, 01, ele já vai direto pro mês. Aí eu coloco mês, vai direto pro ano. Tá, agora sim, ó. E por onde dá aquelas janelinhas chatas? Isso não é importação ainda, tá? É só uma... Pra gente ajeitar. Pra nossos planilhos. Um detalhe também aqui, já que tá aparecendo diferente. O campo DUPS, aqui, não é pra... Tem a ver com duplicadas, mas... Se a gente clicar com o botão direito no DUPS, ali... Ele vai abrir a lista de herbários que a gente tem. Então, por exemplo, se eu selecionar ICN, ele já vai criar um espécime pro ICN ali e vai ficar no campo DUPS. Tá? Quando eu clico com o direito, ele não me abre isso. Me diz assim, ordenar ascendente. Não, no caso, tá. Se a gente clicar aqui em cima, exatamente no DUPS. Mas, por exemplo, esse registro aqui, eu quero que tenha uma duplicada no ICN. Ah, tá. Aí eu clico com o direito e ele vai pra lá. Só um detalhe. Todo mundo conseguiu, com o que fizesse, parar aquelas janelinhas? Não. Tá. Assim, vamos abrir aquela panela do ICN. que a gente botou pro... Fecha essa panela, né? Essa aqui de baixo, ó. Aqui, o notificado, a circulação aqui. Ó, ele faz essas coisas. Esses campos a gente vai mudar pra data. Pra data. É, eles, ó. Campos de data são... Estão como números, mas, na verdade, são data, né? Eu vou anotar aqui quais são. Eu acho que tá assim. Não sei se é com o levo ou com... Não, eu quero saber. São dois vezes. É, tá certo. E de determinação também. Aí vocês mudam pra data. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado. Como é que é o nome do Bruno? Tem que falar de BR alguma coisa? É, do Backspace. Certinho, então? Então tá. Supondo, então, que tá tudo certo. E se não tiver certo, ele vai avisar. Se não tiver certo também. Pra nós conseguirmos importar, a gente vai fazer o seguinte. A panela tem que estar fechadinha. E lá em cima, tem aquele ícone ali, que significa transferir do RDE para o sistema. Isso tudo já diz o que a gente vai fazer, né? Transferir esses dados para dentro do sistema. Então, clique nesse tamborzinho aí. Tá. Primeira coisa. Quando ele avisa coisas em vermelho, ele quer dizer que tem campos que o Brans não utiliza. Tem campos novos. Tá, beleza? A gente vai ter que registrar esses campos novos, ó. Esse arquivo inclui a campos que não são disponíveis no seu banco de dados. Para registrar esses dados em Brans, adicione esses campos para o seu arquivo vinculado no Brans, usando a opção Register New, nesse formulário. Tá? Então a gente vai registrar esses campos. Ok. Tarefa comentada. Dez campos foram adicionados a isso. Ok. Tá. Todos os campos no seu RDE são ok e serão importados normalmente. Antes da gente importar, a gente não consegue colocar transfer all aqui, que é para transferir todos os dados. A gente tem que clicar aqui, ó, em Check File, que ele vai checar esse nosso arquivo. Vai conferir. Tá? Então, ó, 308 registros foram... Não, não tem barcode, que é o código de base. Enfim, ok. Tá? Ele te dá a lista de autores que estão tendo novas entradas. Então, assim, ó. O que a gente pode fazer para saber o que está sendo colocado de novo no nosso sistema? Se a gente clicar aqui, ó, nessa... Tem uma página com um negocinho de visualizar. Ele vai dar o que está escrito aqui, só que num arquivo, num outro arquivo. No caso de aparecer o mesmo autor com duas grafias, fica visível aqui. Fica visível aí. Exato. Pra mim, ela abriu essa tabela. Tá, eu vou voltar. Como é que... Tá. Todos estão na planilha que a gente estava trabalhando, do Excel, né? Vocês fecharam a planilha, porque senão não aparece nem aqui, nem ícone do tamborzinho. Clicaram no tamborzinho e registraram novos campos. Tá, eu vou fazer de novo aqui os passos, pra ver se está tudo certinho, tá? Ainda não importei, ainda não disse pra gente ver todo mundo. Tá? A minha planilha tem que estar fechada, e o cursor tem que estar em cima dela. Ah, tem que estar em cima dela. Aham. Isso. E claro, se eu tiver com o cursor em cima da correção, ele vai tentar importar a planilha de correção. E não vai dar certo. Clicar no tamborzinho ali. Como eu já registrei, não aparece aquela mensagem em vermelho, porque eu já registrei esses novos campos. Aham. Vai aparecer, ó. Todos os campos estão ok. Todo mundo clicou aqui, ó. Em check file. Continuou a ser com esse dadozinho. Tá muito frio.